Já tá filmando, já faz tempo. Panorama Notícia ao vivo, estou aqui na Giovana Modas de Panorama, do meu lado aqui o Gordo. Gente, foi lançado agora uma promoção para aquelas pessoas que realizaram compras, né, aqui na Giovana Modas, compras no cartão de crédito ou débito. Ô Gordo, explica essa situação aí. Então, Chapolin, para estimular o uso do cartão, que as pessoas têm o hábito de não usar o cartão, a gente tá fazendo aí uma promoção, a gente vai sortear um jeans da acostamento para quem efetuar suas compras com o cartão de crédito ou de débito, tá bom? Um jeans da acostamento vai ser sorteado, o sorteio será efetuado aí no dia 30 de setembro, nós temos aí dois meses para a pessoa estar fazendo as suas compras, e concorrer aí a esse mimo que a Giovana Modas tá disponibilizando aí para os nossos clientes. É aquilo, né? É para as pessoas que realizarem compras, compras, né? A pessoa que chega aqui já tem, já praticou uma compra de alguma coisa e quer do nada assim pagar, né, no cartão. Não é isso, né? Não, não. Na verdade, a pessoa que vier pagar uma parcela com o cartão, ela já não vai estar concorrendo aí a esse brinde, né? É para quem realmente fizer as compras com o cartão de crédito ou débito. Aí vai preencher um cuponzinho, a gente usa o próprio cupom da maquininha e bota dentro da urna, depois a gente vai fazer o sorteio lá no final do mês de setembro. Ah, assim, a calça, caso ganhe uma mulher ou homem, tem para todos os sexos aqui, né? Isso mesmo. Aí, de acordo com o tamanho da pessoa com o sexo, a gente vai disponibilizar a calça. Nós temos calça aqui até o 52 da acostamento e também para a feminina, para qualquer tamanho. Então, creio que nós não teremos dificuldade aí para estar passando o brinde para quem for o ganhador. Legal, legal, pessoal. Então, tá aí, ó. O pessoal tem que aproveitar essa promoção aí na compra realizada no cartão de crédito ou débito. O Panorama Notícia é ao vivo. Fica por aqui. Tchau, tchau.